Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a esses 30 dias com Maria, onde estaremos adentrando ao livro do Frei José Fragoso, filho Ó Carmo, Escapulário do Carmo, a força do fraco. Se você é devoto de Nossa Senhora do Carmo, ou mesmo que não seja, procure ser fiel a esses 30 dias, porque aqui tem uma riqueza imensa que este Frei nos deixou e eu quero compartilhar com vocês, com muito carinho, um pouquinho a cada dia. Antes de iniciarmos o tema de hoje, eu queria contar a vocês que tudo que nós vamos falar tem uma história aqui por trás. Segundo a tradição, a Ordem do Carmo atravessava uma fase difícil entre os anos de 1230 e 1250. Os frades, forçados pelos muçulmanos a abandonar o Monte Carmelo, berço da Ordem, emigraram para a Europa. De início, não foram bem-vindos. Encontraram fortes resistências da parte de outras agremiações religiosas. Até a maneira de se vestirem, era motivo de gozação. O futuro da Ordem estava ameaçado. Nesta aflita situação, o superior-geral da Ordem, Simão Stock, hoje São Simão Stock, compôs uma oração que repetia constantemente. Flor do Carmelo, videira florescente, esplendor do céu, mãe sempre virgem singular, aos carmelitas dai privilégios, ó estrela do mar. Ao pedir privilégios, o Santo Monge buscava, junto à Mãe do Céu, sinais evidentes de proteção à Ordem, a ela dedicada. No dia 16 de julho de 1251, enquanto o piedoso Simão rezava, a Virgem apareceu. Tomando o escapulário nas mãos, disse, Filho caríssimo, recebe este escapulário como sinal especial de tua ordem. Eis o sinal de salvação. Salvação nos perigos. Quem morrer revestido com ele, não padecerá o fogo eterno. Essa é a tradição existente na Ordem há tempos e memórias. Estudos sérios tentaram provar que é verdadeira e não uma lenda. Você pode ficar tranquilo. A devoção do escapulário do carmo não se baseia no valor histórico da visão de São Simão Estoque. O fundamento dela está na aceitação da igreja. Desde o início, os papas deram-lhe pleno aprovação, sem nunca se pronunciarem sobre a veracidade da aparição. A oração de São Simão Estoque e as palavras atribuídas à Nossa Senhora são coerentes com a doutrina constante da igreja e com o Evangelho de Jesus Cristo. É o que sempre afirmam. E vão mais longe. Recomendam a devoção do escapulário como incentivo para a vida cristã. A devoção do santo escapulário faz descer sobre o mundo chuvas torrenciais de graças espirituais e temporais. Proferiu o Papa Pio XII, no dia 6 de agosto de 1950, diante de mais de 12 mil pessoas. Tendo posto estas palavras, quero agora convidar-lhes a podermos juntos adentrar o tema do primeiro dia da nossa caminhada com Maria. Rezemos com alegria, esperança e fé a poderosa novena de Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antífona para todos os dias. Rezemos juntos. Flor do Carmelo, videira florescente, esplendor do céu, virgem fecunda e singular, mãe afável, mãe sempre virgem. Aos carmelitas, sede propícia, ó estrela do mar. Amém. Celebremos, pois, nesta hora, os louvores da Virgem Maria. Ela é a graciosa flor do Carmelo, de cujo seio brotou Jesus, o fruto bendito e mais belo. Dizem lábios meus, palavras benditas, em louvor da Virgem, Mãe dos Carmelitas. Deus, o salve e nuvem, vista do Carmelo, para todo mundo, prenúncio mais belo. Foi nesta figura que Elias viu, que o povo devoto já vos distinguiu. Nuvem bem-fazeja, nuvem promissora, da graça e da vida, sois a portadora. Ó bendita hora, por Deus proferida, quando em Nazaré, vós fostes nascida. Deus vos salve, virgem, serva do Senhor, que a santa palavra ouvisteis com amor. Mãe, todas as coisas, vós as meditáveis, e a santa palavra, nelas escutáveis. Fostes mãe eleita, do verbo encarnado, e ao mundo trouxestes divinal recado. Deus vos salve, mestrado, melhor ensino, fazei tudo quanto, vos disser meu filho. Ó Virgem bendita, Mãe de Jesus Cristo, eis a vossa mãe, diz-nos vosso filho. No alto do Calvário, Mãe, nos recebestes, e com vosso manto, vós nos protegestes. Neste purgatório, de fadiga e dor, vosso escapulário, é sinal de amor. Amparai a todos que na opressão, buscam em Jesus a libertação. Glória ao Pai, ao Filho, e ao amor também, Deus que vós criou para o nosso bem. Agora e sempre, e sem fim, amém. Oração e pedido para todos os dias. Rezemos juntos esta oração. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Sois reconhecida como assistência na vida, e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso filho devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós, e nesta novena faço o meu pedido. Neste instante, meu irmão, minha irmã, apresente a intenção que você traz para esta novena, por quem quer rezar. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, mãe do escapulário, intercedei junto a vosso filho, Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre, e por aqueles que se confiaram às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia, e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, inspirados no exemplo da Virgem Maria, escutemos a palavra de Deus. Feliz o seio que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mais felizes ainda aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Nosso texto de hoje, Isaías 7, dos versos 10 a 14, diz assim O Senhor disse ainda a Acás Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal Seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto Acás respondeu, de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova Isaías respondeu Ouvi, casa de Davi, não vos basta fadigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal Uma virgem conceberá e dará à luz um filho E o chamará Deus conosco Palavra do Senhor Queridos e queridas, vemos neste texto do primeiro dia da nossa novena Esta profecia, lá em Isaías De que Deus enviaria o seu filho por meio de uma virgem Esta virgem tem nome Maria Santíssima No seu sim, ela acolhe a vontade de Deus E o Pai faz germinar, ou seja, nascer entre os seres humanos O seu filho Jesus Revelando assim o seu rosto para a humanidade E Jesus vai revelar o projeto do Pai O reino de Deus E nos convocar a também trabalharmos neste reino Nosso primeiro tema deste primeiro dia É este Sinal de um estilo de vida E o texto bíblico iluminativo se encontra em Lucas 1,48 e diz assim De agora em diante, todos me chamarão bem-aventurada Queridos e queridas O Escapulário do Carmo É uma das muitas devoções Com que o povo cristão Demonstra carinho para com Nossa Senhora A Mãe de Jesus Você conhece muitas destas devoções O Rosário ou o Terço A Medalha Milagrosa Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nossa Senhora Aparecida E quem vai poder contar todos os nomes E santuários com que o povo louva a Virgem Maria Acho estas devoções importantes Para despertar sentimentos de piedade De presença de Maria De amor para com as coisas de Deus Você pendura na parede O quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Você traz o Terço na bolsa Ou deixa na cabeceira da cama, não é? Você vai ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida Mas a devoção de Nossa Senhora pelo Escapulário do Carmo Tem algo a mais Você está vestido com Ele Você o traz sempre consigo Ele faz parte de você É como a roupa que modifica a aparência E mostra um pouco o que a pessoa é É educado para com a limpeza do corpo Pois bem, vestido com o escapulário Você assume a aparência de pessoa ligada à Nossa Senhora Você já não é qualquer um Não pode fazer o que der na telha Tem de mostrar que acredita na Virgem Maria E no seu poder junto de Deus Deve portar-se com a dignidade E o decorro de filho de Nossa Senhora De irmão de Jesus O escapulário é devoção comprometedora Compromete a gente a seguir os passos de Maria de Nazaré Em atitude de serviço a Cristo E de busca da confraternização entre as pessoas Era com este espírito que os primeiros devotos De Nossa Senhora do Carmo Usavam o escapulário A Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria Viu no escapulário o sinal do estilo de vida Que propunha viver a serviço de Jesus Cristo A exemplo da Virgem Maria Há quem clame o escapulário Há quem chame o escapulário de Bentinho É a mesma coisa Em geral A parte da frente É estampada a imagem de Nossa Senhora do Carmo Súplica deste primeiro dia Virgem Mãe de Deus Muito obrigado por me teres envolvido com teu manto O escapulário do Carmo Muito obrigado por me acolheres como teu filho Como irmão de Jesus Cristo Que eu, vestido com o escapulário Lembre-me sempre de que me adotastes como filho Conduze-me a viver do teu jeito Uma vida a serviço de Jesus e dos irmãos No caminho do Evangelho Que eu não recue nos momentos em que O conforto e a segurança faltarem Que eu não dê mais importância A opinião das pessoas Do que aos apelos de Deus Faze, ó Mãe Tenha eu o olhar sempre voltado Para o futuro de Deus Em meio às alegrias e os sofrimentos Que a vida vai misturando no caminho Assim seja Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Consagração à Nossa Senhora do Carmo Rezemos juntos Irmãos e irmãs Consagremos-nos à Nossa Senhora Mãe de Deus e advogada nossa Aceita o dom que nós te fazemos de nós mesmos Em Tuas mãos depositamos nossa capacidade de crer e amar De servir e esperar Confiamos tudo o que somos, temos ou fazemos Nossa mente e nosso corpo Nossa saúde ou doença Nossa alegria ou dor Na fé, na fé, na esperança e na caridade Acende em nossos corações o fogo do Teu grande amor A fim de que nossa vida toda se torne um canto de louvor a Deus E por onde nos conduzir a estrada da vida Saibamos acolher cada irmão com um sorriso Um gesto, um abraço, fazendo-os sentir a alegria de viver e servir Orienta-nos, ó Mãe, no dia e na noite Na vida e na morte Para a comunhão de todos em Teu Filho Jesus Assim seja Amém Oremos Bendita e Imaculada Virgem Maria Beleza e Glória do Carmelo Vós que tratais com especial bondade Aqueles que se vestem com o vosso santo e poderoso escapulário do carmo Volvei sobre vossos filhos e filhas devotos Um olhar propício E cobri-os com o manto da vossa maternal proteção Intercedei-a a Deus, a todos e a cada um Bem são graça e proteção na terra e na eternidade um dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nós vamos agora então encerrar este momento Quero agradecer sempre pela companhia E com a bênção A Nossa Senhora cantada Dá-nos Tua benção Senhora do Carmo Com Teu manto belo Teu escapulário Sede nos propícia Sempre nos conduz A seguir os passos Do Senhor Jesus E dai-nos Tua benção E dai-nos Tua benção Senhora do Carmo Com Teu manto belo Com Teu manto belo A Santa Senhora E dai-nos Tua benção E dai-nos Tua benção E dai-nos Tua benção